Buenas galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo de FTB Infinite Evolver de modo EXPERT Galera, algumas coisas aconteceram, aqui eu fiz um trilho bonitão Tem uma plaquinha aqui, né? Se pra lá vai pro Nether, pro portal do Nether, na verdade, porque não vai pro Nether ainda E pra lá vai pra Mina E aqui, futuramente, galera, futuramente eu quero fazer uma estação de trem aqui Tem um carrinho que fica indo e voltando toda hora, só que o caminho tá muito longo, cara Enfim, isso aqui o pessoal tava mexendo, tá faltando um negocinho aqui porque O pessoal me ensinou finalmente como é que fazia botar Redstone Flux aqui Enfim, isso que aconteceu E aí, a cabeça de zumbi, nossa, o zumbi tá meio vesgo Enfim, então vamos para aquilo que a gente veio fazer aqui hoje A gente vai fazer finalmente a Thermocentrifug A gente vai precisar fazer um Basic, um Advanced Machine Casing Vai precisar fazer dois Carbon Plate Ah, eu vou fazer vários porque eu vou usar muito futuramente Muito mesmo, galera Então eu já vou deixar pronto E se vocês não gostarem, enfim Não importa Tá, tem que fazer dois Tem que fazer dois desses Tá Então Um, dois E o restinho aqui eu vou deixar E eu tenho que botar onde mesmo? Provavelmente no Compressor Isto Isso aqui é o Compressor É Beleza Ahn Outra coisa a gente vai ter que fazer A gente vai precisar de Bronze Quarenta e três Vou puxar Vinte Ahn Vamos precisar de Iron E vamos precisar de Cooper Enfim Eu acho que são esses três Cadê? O Bronze O Bronze Não lembro qual que é a ordem Enfim Nunca me lembro, né? Não é essa a ordem Ahn Porque É pra fazer Advance da Loia Ahn Por quê? Porque é com Plate Por isso que não é essa a ordem Tá Eu preciso de Vou fazer exatamente quanto preciso Preciso de dois, né? Então Pra fazer dois Preciso Um, dois Três Um, dois Três Um, dois, três Só pra conferir Descarga de consciência Que eu não vou errar Opa Já errei aqui O botão Ahn Bronze Tim E Iron Então não é Copper Hum Cooper Tim, 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 tim Tim, tim, tim Não tem Tim Ahn Conferir se o botão não tá no mudo, né? Tim Tim, 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 tim Não precisava de tanto só Três tava bom Beleza Então vamos trabalhar aqui Primeiro Role Machine Beleza Vamos, 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 vamos Deixa eu ver Já fez o Carboplate O que mais a gente já tem que ir fazendo? Coil Eu sei que tem bastante Fio de cobre Cobre Aqui Já pedi uns Uns 44 Ferro Já tem Um Dois Beleza Só precisou de dois Ahn Eu preciso de mais dois Na verdade Um Dois Porque Eu vou fazer o elétrico Hum Eu preciso de Coisa de tint Deixa eu ver se tem já feito isso Tim Opa Tim Não, não tem Tem só plate Já vou pedir esse plate Que de um plate sai dois, né? Enfim O que mais? Eu preciso de steel plate Ahn Quantos que eu preciso? Quatro Hum Não tem nenhum steel aqui Steel Não E Refinite Seis, né? Ah, vou pedir uma última vez Depois eu calculo Aí Beleza Primeiro esse Primeiro esse Cara, nem acredito Nós vamos poder finalmente fazer plutônio, cara Vai tu Volta pra cá Aqui, aqui E Temos um Elétrico motor Hum Que mais? Tá Deixa eu procurar por plate, cara Hum Não, não tem Esse aqui é do Railcraft Não vai funcionar aqui Ah, eu tinha de tin, cara Não precisava ter feito mais Enfim, eu já tinha até cabo Tem o cabo plate Nossa Esse aqui também é cabo plate É Alguém já tinha feito Provavelmente Ih Faltou os meus de ferro Um, dois, três Tá Quatro Depois eu fiz mais quatro Beleza Ah Deixa eu lá pegar o Refinite Iron Cara, o meu inventário Sempre fica uma bagunça Quando eu tô fazendo item Sério Muito Bagunçado Então são quatro, né? Um, dois, três, quatro Vai o último Tum, 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 tum Tum Então é o ferro em cima Bronze no meio E o tin fazendo sanduíche E aí Temos dois Mixmeta Ingot Que vai dar o Alloy Hum Temos tudo aqui Não temos a Machine Precisamos de um Chip de Iron Que já tem Eu fiz uma máquina lá Que tá fazendo pra caralho Eu tive que parar Porque tava gastando Muitos recursos De energia Hum Enfim Que eu preciso Ah Pra fazer a base Que eu preciso de oito, né? Nossa Nossa Aí Ahn Eu posso fazer alguma coisa Aqui não Tem que esperar isso aqui Hum Então Nós temos que esperar O Iron Plate Inclusive Enquanto ele faz aqui Galera Eu quero mostrar pra vocês Onde eu me trabalhando abaixo Inclusive eu roubei dois aqui Dois Dos lasers Porque galera Olha a loucura Que eu fiz aqui Aqui eu fiz uns paredão Pro Isso aqui é uma máquina Que os que fizeram metal press Pra não precisar fazer Engrenagem lá no coisa No entanto galera Eu não quero essa máquina Que eu quero ensinar vocês Isso aqui eu vou pedir Pra eles recolherem Porque aqui vai ser só um muro Ó Só um muro de De Craft Logistics Table Logistics Craft Table Né Porque é só isso aqui Não quer mais nada E pra cá Eu fiz Muito laser Cara Inclusive já dá pra trazer Aqueles dois lá de cima Que Aqui eu botei pra fazer Craft automático Mas ele tava fazendo A mais Então Eu meio que Desliguei ele Por enquanto Até Descobri como é que eu posso fazer Pra automatizar Sem ter que gastar Recursos demais Né Enfim Sobe Lá no cantão Eu sacudo Tanto isso aqui Cara Que você deve ficar tonto Né Aí Faltou Tip 7 Iron Não sei porque eu fui Fiz essa bagaça aqui Mas enfim Agora a gente pode fazer Advanced Machine Casing E agora a gente pode fazer Finalmente O Thermal Centrifug Que 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 Faltou O que Ah Já entendi O problema O problema É o seguinte É isso aqui Ele tá pedindo Uma carregada E eu Não carreguei ela E E aí Temos o Thermocentrifico Eu não tenho nem como Carregar ela ainda Porque eu preciso Um MFE Eu acho Eu acho E temos aí A Thermocentrifico Cuja qual Vou botar aqui Beleza galera E Vai precisar de Hit A gente pode fazer Diversas Coisas Eu pretendo fazer Desse aqui Então Um Dois Três Só uma pergunta Mais uma coisa Eletrônico Tá Então Preciso De Ferro Iron Já vem um Pack pra cá Por favor O que Que tem De Aqui Eu tava fazendo Trilho De Sobra Aqui Quem que fez Steel Fez Cara Ok Precisamos De Três Um Dois Três 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 Nossa Que que é isso Uma Minhoca Aqui Cadê 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 Mais Já posso Adiantando Cabo De Cobre Inclusive Preciso De Rubber Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai chegar O Rubber Em Poucos Segundos Opa Preciso De Um Plate Desse Aqui Então Vou Ter Que Botar Mais Um Aqui Eu Não Tenho Redstone Então Vou Ter Que Ver Aqui Eu Tenho Um De Madeira Esqueci No Inventário Preciso Do Circuito Eletrônico Beleza Agora A gente Volta Aqui Vamos Botar Para Os Iron Plates Fazendo De Novo Aqui Mais Elétrico Precisamos Fazer Essa Porcaria Aqui Então Vou Precisar De Mais Rubber Rubber Bem Tudo Nossa Hitcoil E Eu Preciso De Cobre Três Cobres Um Dois Três Um Dois Três Pequeno Problema De Logística Eita Vou Precisar Uma Bateria Elétrica Então Vou Precisar Fazer Cabo Encelado De Tim Tim Temos Tim Cable Mas Não Temos Dois Aqui Eu tenho Um ovo No meu inventário Que eu nem sei Como eu peguei Dois Aqui O que mais Ah Faltou Eletrolite Eletro Eletro Tine Preciso De Dois Enquanto isso Cara Eu vou deixar vocês Tontos Hoje Sério Vocês vão Ficar Tontos Eu chego E tremer Elétrica Vamos fazer Bateria Elétrica Já fiz O chipset Eletric Aqui Vamos fazer Essa porcaria Eletric Fazer o próprio Electric Hit Cara Tu vai ter que sair Daí Coloquei errado Deve estar Aqui dentro Isto Tem que ficar Virado Pra cá E eu tenho Que botar Coisinha Dentro Ainda Ué Por que tu não Estava Carregado Ah Acei toda a bateria Isso Ele carrega Pum Terminou Tá Eu preciso Fazer então Hit Generator Eu preciso Fazer Essas Porcaria Aqui Agora Qual deles Que eu tenho Que fazer Cara Vou tentar Começar Por esses Simples Aqui Cobre E Tin Tem Cobre Comigo Não Nem Tin Tá Quanto Que eu vou Precisar De cada Um Então É Tudo Começa Por isso Aqui Cara Preciso Cinco Cobre Tristinho E um Ferro Então O ferro Já vai Pra lá Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três É É trabalho Isso Caralho Ok Vamos Pra cá De novo De novo Tô Aqui Tô Aqui Vai Pra lá Eu Preciso De um Circuito Elétrico Beleza Só falta Fazer Terminar Aqui Caralho Como Demora Enquanto Isso Cara Eu quero Ver Como é Que Estamos De War MV Só Eu tenho Um L Eu tenho Que fazer Um War GLV Então War GLV Cobre Cobre E Treat Stick supplemental Ah Tem um Ainda Caralho Cobre 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 Ah Mas Vou pesar Mais um Dois Um Dois Um Dois Três Vou precisar de mais um desse Porque eu vou precisar de Um Ah, ele já faz dois? Beleza, obrigado Então Um, dois Um, dois, beleza Não sei se Esse aqui precisa de energia, na verdade Essa é a verdade Nu e crua, agora mais três coisinhas aqui E rezemos para que Funcione o hit Eu posso fazer vários, galera Por enquanto eu vou fazer só um Para testar Até porque o trabalho que isso aqui dá Vou fazer em off Inclusive Está tendo muito trabalho, galera Eu gastei todos os meus chamantes para fazer aqueles lasers Esses lasers lá embaixo E eu já recuperei tudo De tanto trabalho que está dando Ah, vou ter que ir até aqui Não tem Quer dizer, tinha outra lá, né Craft table Hit Beleza E ela desgasta E ela desgasta Galera Isso é ruim Não é isso aqui Não era esse aqui Cara Inclusive ele não tem nem energia vindo Pelo visto Pelo visto eu tenho que carregar ela Mais ou menos desse jeito aqui Do que net Mas ele não entra Isso aqui Então qual que é o bloco Que vai ter que entrar aqui Boa pergunta Arroba Industrial E eu vou ter que catar, galera Aqui no meio O bagulho que tem para fazer Hit Eu não me lembro qual que é o bagulho Vou fazer o seguinte Eu vou pausar o vídeo E a gente já volta Galera Burro Sério Adivinha o que eu precisava Uma coisa muito Muito simples Coil É um coil Não precisava fazer esse hit Em change aqui Que agora vai lá Ocupar espaço Desnecessariamente Inclusive eu liguei de novo Essa gerador de cruzota Que estava Meio Abandonado Mas enfim Agora mais um aqui Vou botar aqui Já tenho aqui Eu quero Botar o coisa ali E Testar Se vai entrar Energia Cara Aí Só que não entra Energia Tá vendo Ele não aceita Entrada de energia Eu quero tentar Pro lado aqui Entrou Não Ele não aceita Essa entrada de energia Aqui Tá Então Esquece O que que eu vou fazer Esse aqui Ele aceita O que que eu posso fazer Eu posso tirar Todo esse maquinário Daqui Beleza Vou mandar recarregar Porque deve ter gastado Toda a bateria Então Vamos botar o elétrico Virado pra cá Carregou Já bota o bagulho aqui E Botar o Termocentrifico Aqui Só que ele tá sem energia Então a gente bota aqui Cadê o coil Aqui Aqui E ele tá Carregando A princípio É pra tá carregando E E Esse aqui É pra tá girando Coisa Hit Ó Tá carregando E Finalmente Urânio Eu tenho que botar O Crash do urânio Aqui Se é que só Tem um crash Do urânio Cara Vamos ver Aqui Urânio Nossa Só tem 10 20 Quer dizer Vou pegar 10 Pra dentro Não aguento mais Me incomodando Beleza Ó Ele não Vai Moer E Esse aqui Esse Moe Vamos ver Se vai sair Ó Consegui mais uma Pepita de ouro E Temos Crash do urânio Que Vamos botar Aqui dentro E Agora Começou o Hit E Cara Eu imagino Que isso aí Vai demorar Uma caralhada De tempo Preciso de 3 mil Hit Aí vai dar Time Pile Of urânio Urânio E stone Dust Cara Esse aí vai demorar Pra cacete Se eu não botar mais Hit Então o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Mais os Cobres 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 Beleza E deixar E vou fazer aqui Mais fio Pra encher isso aqui Pra botar bastante coil Aqui Pra produzir energia Pra cá Olha o tempo Que demora Cara 3 mil Pra esquentar Isso aqui Pra começar A tratar Foda hein Mas finalmente Cara A gente vai fazer Plutônio Cara E pra que Plutônio Pra locha Olha aqui Plutônio Um dos motivos É o jetpack Hardware Que a gente vai precisar Fazer o hardware Thruster Que faz com React Dynamo Que precisa de urânio Hum Entenderam Então a gente já vai poder Expandir futuramente Nosso Jetpack Hum Ah faltou Ai faltou ferro Não Não tem aqui Agora eu vou botar Mais um coil aqui Agora ele começa A produzir mais rápido Hum Tem mais Pouco E bota mais um Ele começa a encher aqui Hum Onde é que eu tava aqui E Tem mais dois ali Bota mais um Um urânio aqui Bota mais um hit Agora eu preciso botar mais alguma coisa Aí ó Começa a processar Vamos fazer os últimos aqui Opa faltou um Calculei mal Não 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 calculei mal Tá aqui E Temos urânio Tiny pile of urânio Urânio E stone dust Cara Então Com isso aqui Já tá fazendo Nossa expansão do jetpack E Futuramente A gente vai poder Produzir energia Nuclear Finalmente Tô louco pra começar Uma indústria nuclear Tô louco 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 Eu posso botar quantos coil Eu quiser aqui Quer dizer Quanto Até encher aqui Agora ele não vai gastar mais tanto Ele é só pra encher o primeiro Aqui Primeiro hit Aqui E ó Já tem Urânio Se eu pegar na mão Eu fico tonto Ah Tô levando dano Tô levando dano Tô levando dano Tô levando dano Tô com efeito radiação Vou virar mutante Vou virar mutante E sobrou 6 cabos Por quê? Porque eu Eu uso 8 E não 9 E eu calculei por 9 Ah Olha Então a gente tem que fazer roupinha Antirradiação Galera E isso tem No idsocraft Indústria Vamos ver aqui Achar a roupa aqui no meio dos craftings Rasmat Sweet Ó Precisa de tinta laranja Cara Então Trilho de boa Cara Tem um rubber boots aqui Descuba Realmente Hum Legal Temos que usar roupinha Antirradiação Hein Pra não levar dano Galera Pra não levar dano Mas muito show Cara Muito show Gostei Finalmente temos o termocentrífico Então com Agora o Kinetic Na mão Eu tenho que Prozir mais uma bateria Na verdade Essa é a moral Tem que Produzir uma bateria Até melhorada Inclusive E aí Eu posso usar Botar aqui no ladinho E puxar pro lado Né Eu não me lembro Quanto é que o compressor Pode usar de energia Então Inclusive até botar no meio Porque daí Eu posso usar pra dois Não só pra um Deixa eu ver se eu botasse aqui no canto Aqui Né Essa bateria aqui Estaria atrapalhando Na verdade Enfim Muito obrigado galera Curta o vídeo Favorite E compartilha As redes sociais Que ajuda muito O canal a crescer E Pois é Acabou Mais um episódio Encerrado E Vamos dar um Passo Um passo grande Para a indústria Tinha que voar E Nossa cidade Tá ficando grande Ó Tem a casinha lá Do Monster A casinha A mansão Do McQua O Tec Tá prometendo Fazer uma casa Aqui em cima Da montanha Não sei porquê Que ela vira Nômade Ou Nômade Não Esqueci agora O nome dos caras Que ficam Isolados No mundo Esqueci Fugiu agora O nome E Enfim Galera Muito obrigado Curta o vídeo Favorite E compartilha As redes sociais Que ajuda muito O canal a crescer Galera Então tá Uma última passada Aqui Por cima da vila E vou voar Sobre a água Porque se eu cair Na água Eu não morro Imagina se eu consigo Pegar Olha aqui O belo Tamer Então tá Galera Muito obrigado Falou Tchau Tchau Obrigado.